Você pode ver também aí no vídeo a evolução do visual dele nos shows, nas apresentações, que primeiro ele começou com o grupo, depois com a carreira independente, aí foi evoluindo também no visual e chegou a ser eleito o homem mais bem vestido do Brasil. Bom, e aí como que você que é homem pode também passar de um simples homem para um homem tão bem vestido quanto o seu Jorge? Por isso mesmo, para falar do estilo dele e para desmistificar, trocar em miúdos, de que forma como você homem pode ficar bonito e chique, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios um consultor que é um amor. Tenho todo o prazer em receber você aqui nos nossos estúdios, Fontenelle. Ele que quando se fala em blazer, em terno, tem que ser com ele. Bom dia. Bom dia, obrigado. E olha, e que tá chique, né? Por favor, levanta para a gente já dar o exemplo aqui, ó, de que forma o homem pode ficar bem chique na hora de se vestir. Hum, incrível. É, gente. E esse estilo aqui, já falando de blazer, a tendência do momento é essa linha mais seca, essa calça mais justa. Mais sequinha. Mais curta mesmo, esse caimento. Pode observar que até o estilo dele, ele leva bem em consideração a isso. Ok, então vamos começar a falar. Vamos começar primeiro falando do terno e da gravata, o clássico do clássico. Para quem tem medo de errar, pode ser ele sempre a aposta? Olha, assim, na verdade, até essa história do terno, do blazer e do costume. O que é o terno? O terno são três. Então você tem que levar sempre em consideração isso. Era o que era antigamente o paletó, o colete e a calça. A abolição do colete não é que ele esteja fora de moda, ele está em desuso, é diferente. Se você quer usar, se você gosta, você pode usar sem problema. Eu gosto e uso. Saindo do colete, essas peças, que algumas pessoas chamam de terno, que é o paletó e a calça, passa a ser chamada de costume. Ah, entendi. A pronúncia certa é o costume. Quando você pega só a parte de cima, que é o paletó, então você tem, aí nesse caso você tem o paletó ou o blazer. Ah, sim. E existem algumas diferenças. O blazer geralmente ele é mais curto, ele é mais slim e ele é meio que coringa. Ele pode ser usado... Pode ser usado de diversas formas. Diversas formas. É uma coisa mais despojada até, né? Mais despojada. E como em tudo tem suas regras, existem algumas regrinhas básicas com relação ao blazer. Por exemplo, o blazer surgiu na Inglaterra, no tempo da Rainha Vitória. E aí, quem o tornou popular, na verdade, foi o Pierre Cardin. Sim. Porque ele surgiu lá nas classes inferiores. O que que acontece? Isso não seria moda. Então é preciso que alguém famoso... Use, proponha, né? Proponha pra que tenha uma aceitação. Então, assim. Mas o blazer é uma peça extremamente versátil. Ele pode ser usado com jeans, com calça brim, com calça de saia, até com calça de veludo. Olha! Mas aí é onde tá o medo dos homens na hora de fazer essa posta e usar da forma correta, né? Exatamente. Então, vamos lá. Por ser uma peça versátil, seria algo mais fácil de se usar. Mas é aí onde tem que ter alguns cuidados na hora de fazer essa posta. Aí a gente tá vendo aí algumas fotos com propostas de como usar o blazer, né? Olha, no caso, nesse primeiro, você... Ó, esse aí, por exemplo. Esse aí, no caso, ele tá com a camisa branca, ele escuro. O segundo, ele tá com a calça clara, mais clara e um paletó mais escuro. Essa peça, ela é indicada... No caso, você percebe que esse modelo é uma pessoa alta. Se você for uma pessoa alta e você quiser dar uma aparência um pouco mais baixa, que você vê que cria fatia. Quando você põe peças... Como se cortasse o corpo ali, né? Numa faixa. Exatamente. Então, você diminui o seu tamanho. Pra uma pessoa baixinha, ou que tiver... Ou baixinha, ou de 1,60m, por aí, que tiver também acima do peso, não aconselho. Você tem que usar peças mais monocromáticas. Pode ser um jeans, mas um jeans mais escuro. E aí, no caso, nada daquelas calças com bolsa, cargo, essa coisa. É mais slim mesmo. Olha, essa peça aqui, o blazer branco, por exemplo. Isso, olha... Ele tá todo monocromático e ele joga uma peça bem clara por cima, mas ele também é alto. Pra uma pessoa que não tem uma estatura alta, eu não aconselharia. A não ser que ele diminuísse o comprimento dele. Porque o blazer permite isso. Ele não leva em consideração aquele comprimento, que o comprimento certo do paletó é na dobra da mão. Aqui, quando você... Por exemplo, se você vai fazer o comprimento certo do paletó, você faz isso. Ó, o meu já tá mais curto, mas é de propósito mesmo, porque ele é mais estilo um blazer, mais slim fit. O blazer também, ele pode ser usado com a gravata. Mas o que que acontece? Olha, eu trouxe exemplos aqui de gravata. Olha, essas gravatas, elas são slim fit, um material diferenciado. Não é aquela calca gravata, aquela gravata larga, muito social, muito clássica. Já que ele não é uma... Gente, que chique, hein? Já que ele não é uma peça tão clássica... Linda essa gravata. Linda. E assim, uma outra dica. Falando, já que ele tá falando de gravata, não guarde sua gravata com nó. Leve. A gente que trabalha com isso, a gente faz com o maior prazer. A maneira certa de você guardar a gravata é dessa maneira. Ela não marca. Ela fica... E outra dica, gente. Gravata só deve ser lavada se for num local que se lava seco. Nunca pegue sua gravata, porque ela manchou, e leve pra pia, e lave com água e passa a mão. Olha, dica boa essa, hein? Ela fica com aparência horrorosa. E quanto ao nó de uma gravata slim como essa, mais fininha, como que tem que ser o nó de uma gravata? No caso do blazer, aí você pode botar um nó mais fininho, mais sequinho. Mas o que acaba definindo isso também vai ser o estilo da gravata, da camisa que você tá usando. O colarinho, por exemplo. O colarinho com a gola italiana, ele pede essa gravata mais slim. E aí, se você tem um pescoço mais grossinho, você vai procurar... Preencher um pouco mais, né? Exatamente. Se você tem mais fino... Essa questão também do rosto, da questão do... A pessoa que tem um rosto mais arredondado, ele usa sempre colarinhos mais pontudos. Que alongam um pouco mais, né, gente? Se eu tenho um rosto mais, digamos, mais comprido, colarinhos mesmo pra poder dar uma... Uma preenchida. Preenchida. Porque o ideal, em todas as peças que você for usar, é a questão da harmonia. Você tem, além de você ter bom gosto, além de você ter a questão do conhecimento, mas tem que haver harmonia entre as peças pra que ela funcione. Eu tenho uma pergunta quanto aos acessórios, Fontenelle. No caso do blazer, vamos supor aqui um look como esse que a gente viu. O vídeo que era calça jeans, o blazer e a camisa, que os homens sentem muita vontade de usar, eu percebo hoje. Mas ficou meio na dúvida também nos acessórios. Que cinto colocar ou não colocar o cinto? Que cor de sapato? Que tom de sapato? Já que eu vou usar o blazer com jeans. Ó, na verdade, assim, tem até uma foto que ele aparece sem cinto. Pode aparecer sem cinto, se for com jeans, até pode. Mas o ideal, quando você coloca com jeans, é que você use mocassim, um all-star, um abotinado. Porque, assim, um all-star, hoje em dia, já estão usando até com o próprio paletó. Aí vai muito do seu estilo. Você não deve colocar, por exemplo, com o jeans, é um sapato de bico fino de cadarço, por exemplo. Aí você não deve colocar. Mas aí você vai para um all-star, vai para um mocassim. O próprio Dockside, que eles estão fazendo uma releitura dele. Que a diferença é que o piso dele é mais emborrachado, enquanto que o mocassim já é diferente. Então você pode trabalhar isso. Agora, gente, nada de um tênis sujo. Não precisa ser novo, pode ser limpo. Por favor, né? Sujeira, higiene, não tem nada a ver com elegância, com despojamento. Então você pode ser despojado, mas limpinho, bonitinho, tudo no local. Bom, e quanto ao seu Jorge, que a gente está vendo aí as fotos dele. É perceptível essa evolução de estilo, de elegância, Fontenelle? Dá para perceber bem? Com certeza, com certeza. E assim... Ele está bem melhor agora? Muito melhor. Olha, eu vou te confessar um segredo. Eu tinha um certo preconceito. Eu digo, sempre quem estuda com moda não pode ter preconceito. Mas eu tinha um certo preconceito com relação a essa questão. Me parecia a leitura que eu fazia do seu Jorge, é que ele cantava para uma tribo direcionada. É. Aparece que como se ele dizia assim, eu não vou negar as minhas raízes, então eu não posso assumir esse figurino. E aí, com o tempo, ele conseguiu trabalhar isso de forma assim. A banda dele, você pode ver, fica mais solta, fica com um jeito mais tupiniquim. Isso. E ele mundialmente bem vestido, digamos assim. Ele está vestido para todas as tribos. Para a tribo que gostava dele antes, para que passou a admirá-lo como eu. Olha... E talvez até, como você disse, vestido mundialmente. Porque como ele ficou conhecido mundialmente, caminhou por muitos países europeus, Estados Unidos, Brasil também. Então, a roupa também é uma forma de comunicação. A roupa só é uma forma de... Qual é a referência que a gente tem do Brasil? Se você botar banana, balagandãs, Carme Miranda. Então, estão se fazendo uma nova leitura desse novo Brasil. Nada contra a Carme Miranda, é o estilo dela. Você tem que respeitar o seu estilo. Mas essa questão dele ter uma postura diferente, mostrar um Brasil também bonito. Um Brasil que sabe se vestir, que sabe ser elegante. E a roupa, você falou uma coisa que é impressionante. A roupa, ela fala de que tribo você pertence, de onde você vem, até que classe você está inserido. E... E eu acho que hoje também de uma forma muito democrática, né? Está muito acessível para todo mundo ficar chique, ficar bonito, ficar elegante. Você precisa ser rico? Não. Você precisa ter dinheiro? Você precisa ter bom gosto? Exatamente. Você pode estar vestido de chita e estar elegantíssimo. Você pode fazer eles... Eu acho que o bacana, Raquel, é você ir no guarda-roupa e garimpar e montar looks. E montar um look com bom gosto, né? Com bom gosto. Essa é a mensagem, a grande mensagem, né? E hoje tem muita coisa, está muito acessível a todo mundo essa questão do vestir bem, do elegante. Olha, e tem mais uma coisa. Blazer é para ser usado, sim, com um botão fechado. Se for dois botões, um fechado, o último aberto. Se for só um botão, sempre fechado. Por que essa história do último botão aberto? Para ele dar mobilidade. Quando eu sento, para conversar, olha, eu estou sentado com você, eu estou sentado com um botão aberto. Com o último, né? Então, assim, quando você deixa aberto, dá mais uma sensação de desleixo do que de espojamento, na verdade. Então, tem que ser o ponto certo para garantir o seu conforto e a sua elegância, não é isso? Então, muito obrigada, Fontenelle, por esse bate-papo gostoso. A gente espera ter ajudado vocês, homens, e a gente espera ter agradado as mulheres também. Então, bom final de semana para você e até o nosso próximo encontro, tá? Quero você aqui mais vezes. Bom, e vou falar em show, olha só, sucesso de público e de crítica.